E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro, e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês a nossa série de Need for Speed Hot Pursuit, e sem mais delongas, vamos nessa! Tá, nós temos aqui essa corrida para fazer, que é na beach, na praia, então vamos lá para choque! Parece ser interessante, vamos ver se vai ser efetivo o Rei Alberto, tá querido? Esse carro aqui a gente ganhou no vídeo anterior, se você não viu, volte e assista, e é com ele que nós vamos, compadre, é com ele mesmo, tá legal? Ó, tá dando trovoada, olha só que coisa bacana, 9 horas de la noite, 3 dias para carregar o jogo, tá legal? Beleza, vamos nessa, que já demorou de marcha! Galera, parece um pouco de pressa Bom galera, é o seguinte, não sei se vocês já jogaram esse game, se você não jogou Ali no canto inferior esquerdo, nós temos os itens que nós podemos usar, geralmente contra a polícia, né? Então, só quando os ícones ficam brancos, é que a gente consegue usar o item, enquanto está vermelhinho ele está como se fosse carregando, tá ligado? Então a gente não pode usar enquanto o ícone está vermelhinho Ah, eu queria pegar o cara ali, que droga, que droga, compadre Ai, ui, ele tirou da minha fossa, que sorte, velho Ai, vem cá polícia, vem cá polícia Ai, isso cara, dá uma ajudinha aí, velho, dá uma ajudinha aí para nós Dá uma ajudinha aí para nós, compadre Nossa, eu queria pegar a polícia, mano Desculpa aí, mano Eu vou bater muito Não, não bati Tá, como é que eu saí daqui agora? Como é que eu saí dali agora, rapaz? Como assim, tá ligado? Mexe comigo, compadre Mexe comigo, compadre Ai, uma curva muito fechada Usa nitro, usa nitro na mente Sai para lá, segundo lugar, sai para lá Esse lugar é meu, segundo Ah, maldito Sai para lá, polícia Ai, galera, nossa Opa, deixaram alguma coisa no chão ali Deixa eu sair de perto Essa galera é muito violenta Está vindo uma baita de uma trovoada, tá ligado? Vai para lá, polícia Sai da frente, polícia Como assim, tá ligado? Não tem como ver, né? A câmera vai para a casa do chapéu Não tem como ver nada E o nariz começa a coçar É uma beleza É uma maravilha Cara, dá uma ajudinha aí para nós Dá uma ajudinha aí para nós E ajuda a gente a pegar o impulso Maldito Cara, que coceira no nariz, velho Como assim? Tá ligado? Que coceira no nariz Não é para dar coceira no nariz Enquanto eu estou gravando Ai, vai para lá Ai, nossa O cara se ferrou Ui, eu achei muito que ele ia se ferrar ali Dá 10km ainda Falta tempo para caramba, guys Esse maldito vai atacar, quer ver? Deixa eu sair de trás dele aqui Para evitar a fadiga Vamos por fora aqui Ó, tem um carinha lá por baixo Nossa, que da hora Foi sem querer Foi sem querer que ele não Não foi a intenção Não foi a intenção Sai, sai da frente Sai da frente Que a polícia é metidinha Polícia é chatinha Essa polícia Começa a cuidar dos outros também Polícia Nossa Nossa Que batida violenta Vamos usar um pouco de nitro aqui Para pegar uma distância Eu sei que não é muito inteligente Usar um nitro na curva, galera Mas só para pegar uma distância, né? Nossa Tem um cara de jaguar A polícia de jaguar Nossa, querida Até eu queria ser polícia De jaguar Caraca Que polícia é essa? É a polícia de Dubai, né? A polícia de Dubai É que tem Lamborghini Um monte de paradinhas assim Ah, tu não vai fazer isso comigo Ah, não, não, não Maldita Eu não sabia que a polícia Podia atacar isso também Achei que era só eu, cara Que triste, tá ligado? Que triste, tá ligado? Como assim, polícia? Sai para lá, maldita Ai Nossa Que polícia violenta, galera Ai Ai Ai, adi, querida Beleza Vai lá Vai lá, vai lá Pega o cara Pega o cara Isso Se ferrou, né? Se ferrou, né? A polícia Se ferrou hard, né? A polícia Eu tenho um empty aqui ainda Tá Cinco quilômetros É bastante Quer dizer Já é pouca coisa já, né? Cinco quilômetros Nossa Que Como tá violento isso aqui, velho Como tá violento, tá ligado? Vamos pede aí, compadre Fica aí sem sinal, maldita Não vai se comunicar com ninguém, não Ai Para de bater em mim, tá ligado? Ai Ai Nossa Que batida Que batida, compadre Que batida Vira Vira, vira Vira, vira, vira É tu mesmo Tu mesmo que vai sentir O drama, maldita Ah, eu vou Eu vou fazer e vou tomar Quer ver? Vai ficar lindo isso, compadre Vai ficar lindo Beleza Estourou eu ali Tranquilhamente Falta três quilômetros Vamos usar um pouco de turbo Que cara maldito, né, cara? Que cara maldito, né, cara? Sai, cara Para de bater em mim, tá ligado? Bicho chato, velho O cara quer mesmo bater em mim Eu tô em segundo ainda Cadê o primeiro? Cadê o maldito? Ah, tá no corte de caminho, né, maldito? Tá no corte de caminho, né, maldito? Como assim? Como tu ousas estar no corte de caminho, maldito? Ai Vamos aqui pelo corte de caminho junto com ele Só pra ver qual é que é a da moralzinha aqui E aí, cara? Tô no corte de caminho também Ele tá Ele tá mais ferrado que eu Ele tá mais ferrado que eu O cara ali, velho Quatrocentos metros Quatrocentos metros, velho Ah, turbo Vamos nessa, pad Conseguimos Que tensão essa corrida, cara Minha nossa Que corrida tensa, velho Ai Meu coração Ah Conseguimos Mais um Mais um wanted Nossa Aquela polícia do jaguar é muito hard, velho Aquela polícia do jaguar é hard pra caramba Nível 6 já Nível 2 empty Hudson Tech Cutting edge aftermarket automotive technology Using an explosively pumped flux compression generator To fire a military grade electromagnetic blast Two times faster than currently deployed technology Então tá, né? Nossa Ford GT É um carrão Eu lembro do Gran Turismo 4, galera Quando eu vejo um Ford GT E eu zerei o Gran Turismo 4, Kai Sim, eu fiz aquelas corridas de 24 horas Sim, eu tenho problemas Sim, é muito massa, velho Vamos aqui no Prestigio É uma corridinha, então Provavelmente não tem polícia Esperamos que não Tomara, né? Tá, deixa eu ver se a gente consegue Esse aqui a gente já foi Ah, não dá pra ir com esses carros aqui Eu queria ir com um carro diferente aí Pra gente ver como é que é Vamos então Com esse Porsche a gente já foi nesse vídeo Vamos então com esse Jaguar aqui Esse Jaguarzão aqui Azuzinho Tá bom Tá bom, Debas A noite ainda 10 horas da noite O tempo com lua Luazinha No meio do campo No meio das pastagens Dos estates Tá ligado? Parecia mais cenário de filme de terror Do que de jogo de corrida Só dizendo só Só dizendo só Só pra dar um Um gás Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ó, ó Galera se matando já Hard Galera já se matando O primeiro já vazou, né? O primeiro quer saber de ganhar, né? Olha só a coisa bonita Galera, agora sim Agora sim que a galera começa na violência Na violência É, nós não temos as bagacinhas pra atacar Só quando tem a polícia Que nós temos as paradinhas pra atacar Saia da frente É mal dentro Ó, para de bater em mim Tu não faz uma coisa dessa, compadre Ó, que lua bonita, velho Que lua Ui Tem um negócio aqui violentíssimo Tem um camaradinho ali violentíssimo Eu tô em último Ah não Tem um camaradinho em último também Beleza É só aquele negócio, né? É só aquele Aquele, aquele NPC Aquele bote Pra gente não ficar em último Pra gente não desistir Da corrida, tá ligado? Beleza, galera Eu tô disputando Oi O quinto lugar É isso mesmo? Falta 17km ainda Nossa, não dá pra ver nada Não dá pra ver Porcaria nenhuma Tá ligado, cara? Vira, vira, vira Tô em quarto Lindamente Ei, foge não, compadre Volta aqui Volta aqui, velho Não foge não, man Volta Não foge Guys, eu vou aproveitar E pedir aquele joinha Aquele favorito Se você puder deixar aí pra nós Vai ajudar bastante Se puder compartilhar Este vídeo também Vai ajudar Para um caramba Fica a dica Olha esse farol, cara Que farol legal Que farol bonitinho Bonitinho Beleza Agora sim Agora sim É o primeiro lugar Tchau, né, querido? Primeiro lugar Quer saber de vencer, né? Isso é que é importante Primeiro lugar Tá nem aí pra nós Tá nem aí pros carinha Correndo aqui atrás Só quer saber De conseguir Sua vitória Maldito Acho que ali é um Citroën Que tá vindo ali atrás da gente Né, Jurassic Será? Eu acho que é, hein? Acho que aquele maldito ali É um Citroën Hardmente Deixa eu usar um nitro aqui Pra chegar nesse maldito Já tem uma curva fechada aqui Olha só Olha só qual a pessoa Planeja bem usar o nitro Vamos 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 Tinha um corte caminho ali Que ia ser sucesso, hein? Aquele corte caminho ali Ia ser bacanudo, hein? Queria dizer nada não Bus Falta 12 quilômetros Agora que eu olhei Cara, falta 12 quilômetros Tá ligado? 12 12 quilômetros 12 Ah, é pra lá Ai, não Nossa, me confundi muito Eu achei que ali era pra entrar, velho Ali é a saída do negócio Aqui que é pra entrar Beleza Vamos por aqui Vamos por baixo Vamos por baixo É, eu sempre estou encontrando Coisas novas, querido É, ainda bem que não dá pra ver, né? Podemos perceber Que foi um lugar Muito inteligente Que eu achei aqui Olha só Olha Ui Eu achei que aquele cara Ia se ferrar muito ali Então se pudermos observar Nós estamos ferradinhos Ah, tu vai pelo corte caminho, Valde Eu também sei pelo corte caminho, Valde Eu também sei pelo corte caminho, Valde E batei um monte também Eu também sei Mal detenho Acabou o nitro Que pedra Que triste, tá ligado? Que triste Ó, o cara passando aqui de novo Que maldito Volta, cara Não vai assim tão longe, velho Fica aí com nós Vamos conversar Botar a prosa em dia, Valde Não vai tão longe Vamos usar o nitro aqui Pra ficar mais perto da galera Ficar mais perto da galera Tá bom o nitro aqui já Beleza Já estamos chegando aqui na galera também Coisa lida 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 Eu vou seguir por aqui Não vou pegar o corte caminho ali não Vamos ver se alguém vai pegar o corte caminho ali também Acho que ninguém pegou Acho que todo mundo preferiu Tocar retinho Bom, guys Seis quilômetros pra nós Que é muito bom Estamos na frente Acho que aquele esquema que eu falei pra vocês Eu acho que vai chegando pro final Os carros vão dando uma reduzida, cara Porque é estranho Ele tava muito longe Depois a gente começa a chegar Pra caramba Em cima dele Perto dele, na verdade Sai pra lá, maldito Sai pra lá, maldito Isso aqui é só para gigantes É só para grandes Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Agora pra cá Agora vira Vira, vira, vira Ah, bati ainda, velho Bati ainda Que triste, tá ligado? O cara veio pelo corte caminho também Olha só que maldito Vamos usar um nitrão aqui Pra manter essa resistência Vamos manter uma certa distância, querido Vamos manter uma certa distância Ai, viradinha, viradinha Já toca reta aqui de novo Nossa, o cara tá chegando muito, velho O cara tá chegando muito Não, não vai passar na Não, faz isso Sai pra lá, maldito Opa Sai pra lá Eu vou dar uma economizada aqui no nitro, guys Beleza, agora a gente pode acelerar um pouquinho mais Um pouquinho mais Pra não perder o cara tão de vista assim, né Porque afinal de contas Vai pra lá, maldito Nossa, eu queria fazer um takedown nele aqui, ó Vai pra lá Sai pra lá, malditinho Sai pra lá Maledito Bede de nada Eu quero ver se ele vai entrar ali no corte caminho ali Ou se ele vai tocar reto Porque eu já entrei nesse corte caminho ali, guys E não é muita vantagem aquele corte caminho ali Deixa eu falar pra vocês Ele não é muito efetivo Vamos usar, vamos usar 40 Sai, sai Não, não vai passar Ai, acabou Acabou Tá ali, velho Não Pia nossa Nossa, eu achei muito que ia me ferrar, guys Eu achei que eu ia me ferrar de base De base Mas conseguimos Conseguimos o ouro O que é muito importante Muito importante Uma vitória Beleza 292.080 Mais uma Pra fita, galera Bom, guys Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar a sua avaliação Ela é muito importante pra mim Se é a primeira vez no canal Inscreva-se no canal Pra não perder os próximos vídeos Compartilhe também nas suas redes sociais Pra me ajudar com a divulgação do vídeo do canal Passa lá no meu outro canal O canal de vídeo-aulas O canal Ensino Simples E nos vemos, lógico, num próximo vídeo